Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Aldara e nesta aula vamos dar sequência aqui ao conteúdo que estamos vendo sobre molde, extrair macho e matriz antes de prosseguir aqui pessoal, quero deixar agora essa informação para vocês a qual eu não vou mais ensinar nessas aulas como acessar os links para download por quê? porque eu estava assistindo, revendo as aulas e fica muito extenso algumas vezes e a ideia aqui é mostrar o conteúdo para vocês, tudo bem que o vídeo na íntegra com todo o conteúdo está no link para download mas se você chegou agora nesse vídeo, eu peço que por favor você assista aos vídeos anteriores que todos os vídeos anteriores tem a explicação de como fazer download do vídeo na íntegra então essa primeira parte do vídeo é a parte que vem para o YouTube, então ele não está completo o vídeo tem que fazer download, jóia? mas nos próximos vídeos eu não vou mais explicar como faz esse download lá através dos links, porque até como eu disse já tem outras aulas e eu achei muito chato ficar tomando tempo demais com a explicação que é a mesma em todas as aulas então vamos lá, chega de enrolação, vamos dar sequência aqui nós vimos até o presente momento, nós trabalhamos com o check regions onde nós extraímos ali as duas regiões que nós precisamos para produzir o nosso molde certo? e agora nós vamos então construir, começar a construir as superfícies de partição que é esse item aqui do assembly beleza? então vamos lá, eu vou passar aqui para o NX já tenho a montagem aberta aqui se a gente olhar aqui, eu tenho a montagem certo? os dois componentes sendo exibidos se eu desligar aqui eles vão sumir, obviamente e eu vou trabalhar com o componente da matriz nós vamos criar a superfície de partição nesse componente da matriz ok? perfeito bom, a primeira coisa que eu quero tratar aqui com vocês é essa questão de que vocês precisam entender muito bem, pessoal que algumas tarefas a gente pode produzir dentro da montagem ou dentro de um componente e através do assemblies, wave geometry linker eu posso copiar para outros componentes tá joia? então isso é importante que vocês entendam por que eu estou falando isso? porque já de cara nós temos aqui o produto contração que é a mesma coisa do macho e matriz então tanto faz é só para mim ter uma referência visual eu vou deixar exibido aqui o produto contração mas como eu disse posso deixar a matriz como vocês quiserem, tá bom? vamos lá eu vou criar uma sketch aqui que vai definir o bloco da minha geometria eu bloco o limite, né? o tamanho da minha matriz perfeito? mas eu vou criar isso dentro da montagem ah, mas por que isso, Valdir? é só para praticar, pessoal é só para que vocês entendam como trabalhar com essas montagens como trabalhar dentro desses componentes beleza? então eu vou criar aqui e aí depois eu faço uma cópia dentro da matriz e uma cópia dentro do macho em cada momento que eu for trabalhar ali naquele componente beleza? bom, então eu vou vir aqui no home e vou criar uma sketch essa sketch vai ser exatamente no plano top mesmo onde ele já está selecionado ok tá? e obviamente como nós já tínhamos posicionado essa sketch aqui no centro, né? na origem do nosso sistema CAD aqui obviamente a sketch também está centralizada tá? então eu vou criar aqui um retângulo vou pegar essa opção aqui de retângulo pelo centro vou pegar esse pontinho vou abrir em X dou um clique em Y dou outro clique certo? então nós construímos aí um retângulo que está sem medidas por enquanto nós vamos já colocar por exemplo eu quero colocar essa medida aqui eu clico na aresta tem 740 eu vou dar dois cliques eu vou colocar 700 milímetros ele vai me perguntar se eu quero fazer a escala da outra medida também eu vou dizer que não tá? que eu já vou colocar a outra medida então olha só pra mim colocar a outra medida eu clico fora pra sair da cota clico aqui em cima da linha e agora eu vou colocar aqui 426 eu vou colocar 450 tá? pronto perfeito então construí essa sketch vou dar um finish pronto esse é o tamanho do nosso bloco matriz e bloco macho certo? então em cada momento que eu for trabalhar aqui por exemplo na matriz que é o que nós vamos começar agora eu vou copiar essa sketch lá pra dentro através do Wave Geometry Linker pra poder criar um bloco né? uma extrusão e então poder fazer a trimagem necessária pra construir a minha matriz certo? mas percebam que ele está aqui ó ele está na montagem tá? então nós fizemos aqui na montagem e eu posso usar ele em qualquer outro componente eu não preciso ficar recriando essa sketch pra cada componente jóia? ok então vamos lá eu agora vou editar aqui a matriz porque a gente vai trabalhar na matriz né? então eu vou clicar com o botão direito Make Work Part pronto já tenho a parte ativa percebam que o restante todo da montagem ficou esmaecido né? cinza e a gente agora pode então trabalhar com esse modelo primeira coisa que nós vamos fazer aqui são algumas análises tá? eu vou olhar que eu tenho linhas retas pra trabalhar que eu consigo fazer uma superfície tranquila aqui né? se a gente colocar em vista superior eu preciso obviamente criar uma superfície maior do que esse retângulo aqui ó pra poder então fazer as trimagens né? então aqui eu sei que eu posso fazer extrusão aqui eu posso fazer extrusão em alguns pontos outros não aqui eu tenho que ver como que eu vou trabalhar nessa retângula porque eu não posso fazer extrusão pra cá porque a alça é mais alta também não posso fazer pra cá por conta dessa região enfim aqui muito provavelmente nós vamos ter que fazer extrusão de toda essa região e aqui atrás nós não vamos fazer uma extrusão a gente vai utilizar um law extension pra criar uma superfície bem maior aqui e nos auxiliar beleza? então vamos lá eu vou começar então pelo law extension né? que é pra criar essa superfície vem aqui na aba home law extension eu vou fazer aqui através de um vetor vou selecionar a curva que eu vou usar como base pra criar a minha superfície vai ser essa aqui detalhe não é toda então eu vou tirar a seleção e vou colocar aqui single curve pronto agora o vetor vai ser o z positivo aqui certo? ele vai criar essa superfície só que eu preciso dela bem grande maior que o nosso retângulo então eu vou colocar aqui 50 ainda é pequeno posso então arrastar manualmente até ele ficar maior pronto perfeito vou dar um ok e agora inclusive eu posso usar essa aresta aqui eu posso fazer a extrusão mas eu também posso usar o recurso de superfície pra criar uma superfície através dessa aresta seguindo essa outra aresta aqui certo? então como é que eu faço isso? aqui na aba home nós temos a parte de superfície eu vou abrir aqui em mor e nós temos o comando de superfície